Please listen carefully. Evandro, né, do Ayrton, meus filhos, sabe? Evandrinho, aí minha sogra. Tem todas as fotos na parede pra isso ficar no meu imaginário o tempo inteiro, sabe? Meu texto tem fotos também da personagem. É o vision board, né? O famoso vision board que você consegue entender. Exatamente. E assim, eu tenho essa coisa. Eu marco meu texto todo. Eu marco todos os capítulos. Aí eu marco todas as cenas pra eu organizar e eu conseguir ver. Num fichário, hoje eu tenho o episódio 5, que é tudo filmado em ordem. Esporadicamente, não tem ordem certa. Não é cronológico. Então assim, hoje eu tenho cena 7 do episódio 5. Eu vou lá e eu vejo de onde eu vim, pra onde eu vou, onde é que eu tava na história. Você falou desse livro, o Michael Kenney, ele fala muito nesse livro. Ele fala exatamente isso, pra entender de onde você tá vindo. Porque como não tem uma ordem... E assim, eu sou o tipo de atriz que eu trabalho assim. Eu carrego esse fichário pra baixo e pra cima. Tem outros atores que trabalham de outro jeito. E aí você vai dizer o que que tá certo e o que que tá errado? Não. Você vai dizer assim, o que que funciona para mim? Ache o seu caminho. E outra. Tem caminhos e caminhos pra outros personagens. Tem personagem que eu não faço fichário. Tem personagem que eu faço... Sabe? Então, depende. É isso que a gente tem que entender, assim. Qual o tamanho daquele personagem? Qual o tipo de estrutura que eu quero pra aquele personagem? O que eu preciso, né? Pra ele. O que que ele tá me pedindo. E é muito também a questão da atuação, né? A Abigail era muito baseada, por exemplo, na minha afiliada, a Flora. Que eu via ela criança fazendo umas reações que eu copiava. Olha que loucura. Meu cachorro, na época, o Nuno. Ele fazia umas caras, assim, que ele me olhava. E eu copiava ele na Abigail. Era muito engraçado. A gente... As inspirações pro ator vêm em qualquer lugar. Vêm de qualquer lugar. Você vê uma mulher andando de uma forma diferente. Um cara com um pescoço esquisito na rua. Você copia pra um personagem. É preciso estar atento a esses detalhes. Porque eu acho que isso tudo compõe um personagem depois. Tudo compõe. E o mais louco, você já teve o que você, às vezes, faz. A pessoa... Mas não. Uma pessoa não faria isso. Já teve algum momento que a pessoa... Que você olha coisas na rua. Que você fala... Mas, gente, se eu fizer isso, vão falar que eu sou maluco. Que não existe. Mas super. E é aquela grande dúvida, né? Tipo, a arte copia a vida ou a vida copia a arte? Porque, às vezes, acontecem umas histórias que as pessoas me contam, né? Que aí a avó da tia, do primo, apareceu do outro lado do mundo e esfaqueou o irmão. E eu não sabia que era. E eu falo assim, amor, isso, se fizesse na novela, alguém ia falar lá. Só na novela. Só na novela. Então você fica, caramba, que loucura. Mas, cara, uma coisa que me comove, que mexe muito comigo é essa questão da cena, assim. Porque o que acontece? Eu fazendo fichário, eu estudando, eu marcando, tá, tá, tá. Eu penso assim, cara, eu fiz tudo possível pra estar aqui. Tá aqui, tá dentro, né? Mas mesmo assim, eu tenho problema de memória. Eu fico nervosa. Eu esqueço a fala. Não, porque pra quem não sabe, assim, é isso. Você vai lá, você tá toda decoradinha, bababá. Chega lá, o diretor vai fazer uma marca completamente diferente do que você pensou que era. Então você tem que estar muito aberta a isso. E aí você vai marcar aquela cena. O diretor vai sair. Enquanto ele sai, tá rolando luz, som. Então é uma bagunça. E como é que você fica nessa bolha concentrada, falando, ok, minha marca é aqui, dali, a minha... É um desafio. Como é que você lida com isso? E como é que você lida com isso? Me conta você. Me conta você em casa. Não, mas é... Ontem, por exemplo, eu fui de manhã fazer Homens, a série do Fabio Porchat, no Comedy Central, que é do Amazon Prime também. E depois eu saí de Homens e fui direto gravar em Puros, terceira temporada do Fox Premium. Nossa, dois... Dois, acabou que... Polos diferentes. Porque pra quem não sabe também, assistentes de direção e produção ficam malucos tentando encaixar tudo. Porque tem alocação, tem chuva, tem um monte de coisa que eles têm que lidar o tempo inteiro. Agenda dos atores. Então eles têm que fazer esse quebra-cabeça o tempo todo. E eles acabam virando nossos aliados. Porque a gente também precisa da ajuda deles. Então ontem foi um dia que eles precisavam nos dois sets de mim. Então a gente correu pra ir. Beleza. Que bom que você conseguiu encaixar aí no mesmo dia. Porque às vezes eles falam, ah, não, mas... Gente, no carro, indo pra lá, eu reparei que eu tinha estudado as duas cenas diferentes. Porque não era a cena do dia? Não, o ator entrou no carro, eu falei, ah, a gente tem cena junto, né? Ele, não, essa cena é do Mingle. O quê? Aí eu comecei, peguei meu fichário. Que bom que eu tava com meu fichário. Eu tô sempre com meu fichário. Comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar. E tinha muita coisa? Não, eram duas cenas, mas eram cenas tensas, com criança. E aí a gente chegou pra gravar a cena e assim, muita coisa. Para o trânsito. É anos 90, não pode passar qualquer carro atrás. Então, tipo assim, para o trânsito, perto de comunidade, tinha uma música alta rolando, chuva pingando. E aí virou um escarcel, porque a gente começou a... E eu nervosa, eu tinha que falar, era uma cena tensa, eu tinha acabado de decorar o texto. Então tava tudo muito fresco. O que eu já entendi da minha memória, por exemplo? Eu já entendi que quanto mais vezes eu ler, a longo prazo, melhor. Eu também sou assim. Então, tipo assim, eu já li todas as cenas. Eu já li todas as cenas. Aí eu gravo amanhã. Ontem à noite, eu já li todas as cenas que eu vou gravar amanhã. Aí hoje, eu vou pegar e vou realmente decorar, vou pensar, tal, tal, tal. Amanhã, na ida, já vou dar uma revisada também, porque eu tenho sete cenas. Eu acho que a minha internet é discada, porque é exatamente isso. Assim, eu tenho um tempo pra conectar, pra... Exatamente. Só que eu não acho que isso é uma questão de internet discada. E também é uma questão... O Milevix falou isso muito pra gente. Que o ator tem que olhar, decorar e fazer. Porque a gente tem dois tipos de memória. Tem a memória a longo prazo e a curto prazo. Então, você tem que exercitar essa sua memória a curto prazo. Nossa, eu não consigo. Só que eu não consigo. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que se eu ficar... Tem que decorar, tem que decorar, tem que decorar. Eu também não decoro. Então, eu vou indo no meu ritmo, assim. Tipo, então, chega no dia, tá um pouco fresco ainda, tudo bem. Eu fico batendo com outro ator, tal, tal, tal. Quando você encontra atores que estão disponíveis pra bater. Como é que você faz isso? Mas aí, amor... Ou eu falo, você quer bater, tal, tal, tal. Se a pessoa não quiser, eu vejo um assistente de direção, alguém, assim. Você pode bater comigo? Se a pessoa não puder, amor, não tem problema nenhum. Eu pego o meu telefone, eu gravo as falas da outra pessoa. Tem um aplicativo ótimo chamado Offbook. Que você grava... É a minha vida. Há anos que eu uso. Eu vou te mostrar. Você conhece o rehearsal? É, conheço. O rehearsal é um de texto, né? Só que esse, você grava as falas de todos os personagens. Depois, você pode mutar só a sua. Aí, você tem a resposta. É a melhor coisa do mundo. Ai, que ótimo. Salva a minha vida. Então, eu fazia isso arcaicamente mesmo. Gravador. Aí, eu falava... É difícil, porque aí o tempo é... Olá. O beat é outro. Tudo ótimo. E você? Eu ficava assim, quem é outra pessoa? Aí, a minha fala era... Oi, tudo bem? Aí, eu ficava... Eu já fiz muito isso. Antes de descobrir esse aplicativo... Aí, eu sou rato de tutorial, de aprendeira, né? Claro. E aí, descobri esse aplicativo que é fantástico. Há anos que eu uso. Pra decorar, é legal.